Amados, houve uma mudança das energias na Terra, e no interior de vocês. Vocês estiveram no limiar entre os dois mundos, e fizeram as suas escolhas. Vocês reafirmaram seus comprometimentos, no que tange ao crescimento e à evolução de suas almas e isso os conduziu a um maior nível de frequências que agora lhes envolve. Existe um novo aspecto de seu ser, em sua totalidade que agora está chegando à superfície. Muitos de vocês ainda estão no auge da purificação, da purificação dos quatro corpos inferiores e irão continuar a experimentar os efeitos deste processo de limpeza. Alguns de vocês ficam chocados algumas vezes com as palavras e com os pensamentos que chegam às suas consciências, isto é a sua mente egoísta, tentando trazê-los de volta para o seu controle, tentando-lhes distrair de seus compromissos renovados com o seu eu. A boa notícia é que agora vocês reconhecem o que está acontecendo, sendo capazes de contra-atacarem, mudando aqueles pensamentos, à medida que eles acontecem. Vocês estão verdadeiramente se tornando os alquimistas, mudando a liderança das dimensões inferiores da experiência da vida, para a direção da dourada purificação de seu sagrado eu crístico. Amar aos outros é uma parte integral de seu ser espiritual. Algumas vezes, as suas palavras e ações podem lhes parecer ser muito extremas, mas, depois vocês se surpreendem pelo efeito positivo que elas produzem nos outros. Isto é vocês verbalizando a sua verdade, com calor, em total desapego, e vocês sendo ouvidos. Para alguns de vocês, isto é uma nova experiência, a de serem ouvidos e vistos por aqueles que lhes circundam no reino físico. Isto é o resultado direto de darem amor e bondade de forma gentil para vocês mesmos, sabendo que merecem isto. Quando alguém ama a si mesmo de forma não egoísta, apenas o bem acontece-lhe. Ao equilibrarem as energias da dualidade em todas as facetas do interior e exterior do seu ser, vocês estão criando um novo eu, estão se recriando. Ao abraçarem a luz e os aspectos escuros que comprometem o ser espiritual que vocês são, conseguindo uma aceitação equilibrada disto, estão conseguindo a maestria, no que entange as dimensões inferiores, e estão movendo-se para a próxima fase de crescimento de sua jornada evolucionária espiritual de volta à unicidade, a serem um com a fonte. Existe um elemento milagroso nas energias que lhes envolvem agora. Cada momento é vivenciado com possibilidades infinitas, à medida que expandem a magia que está dentro de vocês. Estão alcançando a intimidade para entrar nos novos reinos da alegria da criação, e vocês estão preenchidos com a antecipada vitória dos resultados. Existe uma sensação de que algo maravilhoso e totalmente inesperado está para acontecer. À medida que vocês vão para o seu interior diariamente, agradeçam, com conhecimento dos incontáveis milagres e bênçãos que vocês agora se manifestam em suas vidas. A cura interior acontece à medida que vocês escutam aos sussurros de seu corpo físico e à sua intuição mais elevada, permitindo-se descansar e relaxar para darem espaço às suas necessidades. Isto lhes dá um sentido de renovação e firmeza, no que tange à manifestação dos processos de seus sonhos mais profundos. Os aspectos mais elevados de seu ser, trazem adiante a sabedoria de suas almas e vocês veem o mundo sob uma perspectiva mais elevada. Existe uma mudança incessante, no que tange às frequências mais elevadas que estão acontecendo dentro de vocês, e enquanto isto acontece, novos níveis de percepção são ganhos. Isto irá lhes ajudar a conseguirem um entendimento mais profundo das situações correntes que estão se manifestando em suas vidas, assim, estarão melhor capacitados e equipados para lidarem com elas. Existe um movimento das pessoas se reunirem em todos os aspectos de seu ser, e isto irá eventualmente lhes auxiliar, no que tange ao seu retorno à unicidade, a serem com a fonte. Vocês estiveram aprendendo que para se criar, é preciso estar envolvido na experiência por uma maneira bem pessoal, sua. Vocês se elevaram às realidades mundanas do dia a dia de suas vidas, e viram o que lhes é requerido para que possam superá-las. Agora vocês usam as energias que fluem através de vocês como uma autêntica expressão de suas almas. Vocês estão encontrando a alegria e abundância neste processo de renúncia, de entrega aos trabalhos mais elevados dos propósitos de suas vidas, percebendo que as suas almas e os seus eus, superior, verdadeiramente, têm as maiores bênçãos e bem-querer de coração. À medida que vocês se movem em direção do maior potencial, no que tange ao interior de suas vidas, ganha consciência do caminho que lhes permite que este processo se desenrole, desvelando-se. Vocês sabem que não podem mais permanecer na zona de conforto da mesmice e de que precisa permitir que o crescimento interior que vocês experimentaram, se expanda para fora em todas as facetas de suas vidas. Tudo aquilo que era, agora está sendo mudado e transformado na jornada de sua vida. Permaneçam em paz com este processo, pois ele faz parte de seu plano divino e é um reflexo exterior do compromisso interior de seu eu, que agora vocês escolheram de forma consciente. Permaneçam em sua verdade, no que tange a estas perspectivas e movam-se para frente em uma nova direção através das descobertas de seus potenciais mais elevados. Vocês têm tudo o que precisam, sempre disponível para vocês. Vocês têm toda a sabedoria das eras em seu interior que a sua alma reuniu e aprendeu através de suas muitas experiências na Terra e no Cosmos. Continuem com firmeza seguindo a sua própria estrela à medida que ela brilha cada vez mais sobre este planeta. Até a semana que vem, eu sou o Hilarion. Tentando agoraats. Entrando agoraats. Fazemos a sua